Aproximadamente 80 espécies de baleias catalogadas. A maior delas é a baleia azul, que pode chegar até 30 metros de comprimento, ou seja, 30 vezes isso daqui. E também pode chegar até 190 toneladas. Há uma grossa camada de gordura que equilibra a temperatura no corpo da baleia, mesmo em águas bem frias. Para se comunicar com a baleia, você precisa imitar um som na água, como uma canção. É assim que ela se diverte e atrai companhia. Sabe quem fez a baleia com todos esses detalhes? Deus! Você sabia que muitas espécies de água-viva vivem menos de um ano, outras apenas alguns dias? A maior parte do corpo da água-viva é formado por água, por isso que ela parece tão gelatinosa. Ela é linda, mas você tem que ter muito cuidado que ela pode te causar queimaduras. Sabe quem fez a água-viva e os outros animais? Deus! Você sabia que a ralha é um ser muito doce? Por isso, geralmente, pessoas que nadam muito bem conseguem ficar bem perto de um delas. A ralha tem espinhas debaixo da cauda que ela usa para se proteger. Os espinhas são venenosos. A estrutura corporal dela foi feita para nadar na água com sensíveis movimentos. Sabe quem criou a ralha? Foi Deus! O cavalo-marinho tem a cabeça parecida com a de cavalo. Tem o corpo longo e ele acescamos. E ele também tem a cauda enrolada na ponta. E sabe quem criou o cavalo-marinho e todos os animais? Foi Deus! Você sabia que quando um braço da estrela do mar é cortado, nasce outro no lugar e aquele que é cortado se transforma em outra estrela do mar? A poluição é uma ameaça para a estrela do mar. Quando há derramamento de produtos químicos na água, ela não consegue se proteger. Você sabia que o baiacu tem a capacidade de inflar sozinho, que ele fica em fundo de mares, rios e muito mais? Quando ele infla e ele achou nos espinhos porque ele se sente ameaçado. Bom, ele tem uma pele macia e também elástica, igual esse balão aqui. Ele é elástico e o balão também é elástico. Sabe quem criou isso tudo? Os animais do baiacu? Foi Deus! O peixe palhaço vive nas águas quentes próximas aos corais. O peixe palhaço pode viver até 10 anos. Cada 10 anos pode ser de até 20 mil ovinhos. Esse lindo peixe foi criado por Deus. Quando a lula se sente perigo, ela libera uma tinta escura e foge sem ser notada. E também quem criou a lula e os outros animais foi Deus. A orca é preta, tem a parte inferior do corpo branca e perto dos olhos é branca. A orca pula para conseguir seu próprio alimento. A orca precisa do ar para respirar. A esponja é cheia de furinhos por onde a água circula. É possível encontrar uma esponja pela composição e pelo formato. A ostra é um molusco imóvel. Ela só pode ser movida pelas águas ou por seres vivos marinhos ou pelo ser humano. A casca da ostra é feita de cálcio. Quando o grão de areia entra na ostra, ela solta uma substância que é chamada naca. Depois de várias camadas de naca, esse grãozinho se transforma em pérola. Quem fez a ostra, os animais, foi Deus. O golfinho é muito bonito e bem caramba. Ele tem um orifício no topo da cabeça, onde ele respira quando está na superfície. Você sabia que a cabeça de um golfinho tem o formato de um ar rico que lhe permite a nadar em alta velocidade? Um golfinho pode viver em média de 17 anos, não é só chegar ao segundo. Quem criou o simpático golfinho foi Deus. O salmão pode ser lembrado pela coloração rosa, mas também pode ser branco, vermelho, prata e até azul. Depois de nascer o peixe salmão, fica uns três anos no rio para se fortalecer rumo ao oceano. O salmão tem um olfato muito eficiente. O salmão foi criado com todos esses detalhes por Deus. A tartaruga marinha muitas vezes acaba engolindo sacos plásticos jogados no mar e morre sem respirar. Ao sair do ovo, a tartaruginha corre direto ao mar. Ela sabe a direção pela luz refletida na água. Durante o mergulho, as batidas do coração da tartaruga marinha ficam muito mais lentas. Assim, ela pode poupar o oxigênio e energia para se manter mais tempo debaixo da água. Se todo esse sistema não funcionasse bem, ela jamais existiria. Mas sabe quem a fez assim? Deus!